Boa noite, boa noite, boa noite, show, show, vazou o show do Myron, ele falando show, você falou show, que eu falei pra você assim, ó, vai começar, aí você, show, já tinha vazado teu show, assim de bom, que bom, mas é bom porque essa noite é um show, eu tô bem, e você? Como é que você tá, Marcos? Beleza, eu tô show, eu tô achando que você tá meio desalinhado aí na tela, agora sim, deixa eu alinhar aqui direitinho, deixa eu afastar um pouquinho a minha câmera, alinhar pra cá, tá mais torto, não, 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 contrário, 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 aí, a sua câmera está um pouco low quality aqui hoje, não sei o que tá acontecendo, mas vida que segue, na hora que ficar piquititinho, Vai ficar bonito Todos nós O que a gente tem hoje, Mayron? E aí? Hoje a gente tem dois anúncios pra fazer Dois recados Dois recados O primeiro, eu queria te dar os parabéns pelo vídeo do TC Anime Que vídeo incrível Que vídeo bem feito Que vídeo bem produzido Pessoal que está aqui no chat que ainda não viu Não visitou o canal lá dos Castro Brothers Visitem, porque esse vídeo do TC tá incrível E eu queria que todo mundo visse Porque eu ri muito Muito obrigado E a gente tem uma novidade Nossa do Dormativa também, né? Que a gente lançou o Lenda No Switch E também fizemos um trailer incrível A gente teve muito trabalho pra botar esse jogo No Switch e agora a gente tá aí Com o jogo em terceiro lugar, né? Se eu não me engano Ah, então não é bom Quinto? Não, quinto ainda é incrível Quinto do Brasil É, tá maravilhoso É, tá maravilhoso É uma vitória nossa, né, cara? Porque o Lenda é uma franquia que a gente É do coração A gente trabalha nela já há cinco anos juntos, né? Você trabalha mais tempo ainda Mais, Myron? Uma grande vitória Cinco anos de lançado Cinco anos de lançado, né? Tem uns seis anos de produção Desde que a gente Pois é Se a gente considerar o tempo de campanha Depois dos vídeos Se a gente considerar o tempo de campanha Daqui a quatro dias São sete anos que a gente completa Caramba! É muito tempo, cara Muito, muito tempo Tem um vídeozinho especial, né? Temos Vou colocar aqui A gente tem um vídeo especial preparado aí Pra compartilhar com a galera Vamos lá Preparado é uma forma carinhosa De você dizer, né? Porque eu peguei ele Tem cinco minutos E existe uma grande chance Porque sempre que eu coloco vídeos aqui Eu tenho certeza que você fez mágica Sempre que eu coloco vídeos aqui Ele sempre toca dobrado Ou não toca Mas vamos ver o que vai acontecer hoje Vamos ver Vamos embora Que coisa bonita Muito incrível Chegou Agora é a hora de você É você? É você que vai colocar daí? Você bota o foco na cena E eu começo o nosso resuminho Pra gente poder começar o nosso episódio Então tá bom Partiu? Partiu Tá na mão, Mayron Com o conhecimento de seu treinamento Com a ordem dos guardinhas Mayron Volta do início aí Deu algum erro Deu algum erro Volta aí do início Por favor Tá, mas já tá com som? Agora já tá Mas volta Volta do início Por favor Vamos embora Então deixa eu dar o rollback aqui Nas aventuras anteriores Nossos heróis Prosseguiam Na ardilosa tarefa De ajudar o feiticeiro Em suas missões Mas Depois de encontrarem O poderoso Goblin Zito A aventura ganhou Um rumo diferente O Xamã Goblin Revelou Grandes informações A nossos heróis Que agora tem uma nova urgência Encontrar os raros cristais De Xamana Para obterem A verdadeira força E salvarem O destino dos Goblins Com o conhecimento De seu treinamento Com a ordem dos guardinhas Niko pode conduzir o grupo A um misterioso lugar Onde podem ser encontrados Os raros cristais De Xamana A grande pirâmide Do deserto de Bangur No caminho Uma antiga companheira De Niko Também da ordem Dos guardinhas Relembra o fato De que a pirâmide Telex Há muito tempo Selou-se sozinha E que ninguém mais Conseguiu entrar lá Desde então Agora que nossos heróis Conseguiram chegar À frente da pirâmide Resta saber Quais novos mistérios Surgirão O que o feiticeiro Fará Quando descobrir Que o grupo Está agindo Por conta própria Será que nossos heróis Vão conseguir Abrir a porta Da pirâmide Telex E desse templo Perdido O que nossos heróis Podem esperar Agh Tcia O que nossos heróis Podem Pris Entra Toda Toda A CIDADE NO BRASIL 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 DO PESCOÇO Só que ali na parte do pescoço É uma calapaça muito forte A flecha bate e quica Tipo... Não acerta Agora você fango O poderoso fango Ô mestre, fala uma coisa Como é que funciona o flanco No... No... Os ormenta Que o Nico tá lá do outro lado, né? Você... Você já está flanqueando a criatura Você ganha mais dois de ataque Mais dois de dano Se eu não me engano Vamos mais dois de ataque Mais dois de dano Pra acerto e pra dano, beleza Então fango Não! Liga! Cuidado! Como você errou o tamanho desse bicho? Você errou uma flecha? Como pode? Não! Aí o fango sai O fango vai entrando em rage Ficando maior e tal Em fúria Desculpa Em rage Não sei Né? Deixa eu explicar Reis de fúria, mano Só pra ficar claro E... Deixa eu gastar um ponto aqui Desculpa E eu tenho que falar direitinho Senão o Matheus briga comigo É... 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 O fango sai correndo Já puxando o... O supino dele Vai dar no meio da boca dele Já putaço Quer dizer Nervosaço Não repetam isso, né? É... E ele vai Na martelada nervosa Tá, ô... O mestre Beleza Acertou Deu dano Criatura De guincha De dor Como é que é? Flango Flango É que eu tô pesando pra mandar o meu favorito, né? Explosão de chamas Mas eu não sei se vai acertar os amiguinhos sem querer Deve acertar, né? Se eu... Então, Matheus... É... Ozinho Flanco só serve pra ataque corpo a corpo É uma coisa meio de guerreiros Ah, não, não Tudo bem, beleza Não, eu troquei Eu falei a pergunta errada, né? Mas você pode mandar o seu ataque Meu ataque não vai pegar ninguém Ou vai? Porque... Não, 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 não Não, não vai não Você chega um pouquinho pra direita Aí todo mundo tá na meia fileira Perfeito Então eu vou mandar Explosão de chamas Ó Manda Mandei Vamos ver como é que foi esse tá 6 e 3 Beleza, você dá mais 9 de ataque A gente pega bem no olho dela Em um dos olhos dela Fica chamascado Tô aí tentando sons diferentes Eita Rapaz, você tem jeito E agora É a vez do Nico Nico A criatura tá te olhando Ela tá sendo fuzilada pelos seus amigos Mas ela não sai Não tira o olho da presa E a presa é você O que que você faz? Eu olho pra ela e faço E se move, pelo amor de Deus Vem cá Ei, ei Ei Ui Oi Vorminho Vem cá E aí Esse claramente é um movimento Que é o quê? É o kick the bucket Que eu também vou explicar em inglês, né? Que é chutar o balde Né? Kick the bucket em inglês é outra coisa Tá Só pra pisar Falei Falei E aí O kick the bucket é morrer Não Eu vou Não, mas eu Deixa eu me corrigir Tá bom Eu vou O Nico vai Então o Nico vai Então o Nico vai Então o Nico vai Já que ele perdeu a linha, né? Ele pode flanquear com o ataque do guardinha? Pode Pode Pode? Então Pode A gente tem que Mas tem que cantar o ataque, porque senão é menos cinco de... Que que é cantar? É falar, fazer o ataque? É o que você sempre fez Tá bom Exatamente Ataque do guardinha! Go Não foi Ai tem que apertar o botão Foi Dezoito 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 Boa moleque Uhul Beleza Ela esguicha de dor Você tá vendo esses chifrezinho que fica assim dela? Você arranca um deles Você... Crava no chão Aí sim E eu gastei um MP É isso? Ah, gastou um MP Sim O fango também gastou, não gastou? Eu gastei pra entrar em fúria Eu gastei pra entrar em fúria Todo mundo gastou Não, o dele foi o normal O dele foi o normal É Eu só gastei pra entrar em fúria Dois Eu tô com três agora Todo mundo gastou um Sim Não, eu tô com três agora Eu gasto dois pra entrar em fúria Peraí que eu tô... Todas as suas próximas fúrias vão custar um, tá fango? Ah, que beleza! Que notícia boa de domingo! A primeira do dia custa dois As outras... Sim Né? Ah, só a primeira do dia custa dois? Ou você tá brincando? É sempre pra sempre resolver As outras custam um Eu acho que é um balançamento legal Tá bom Não, não A primeira do dia custa dois Porque você tava relax Você tava tranquilo Às vezes se estressou Agora você vai ficar estressado pro resto do dia Tá bom Beleza A criatura Sumiu Desapareceu Mas se vocês forem reparar A música de luta ainda tá rolando Não Porque ela vai aparecer atrás do Nico Ah, não E ele vai tentar te pegar por trás, Nico Para! O minhocão vai pegar por trás do Nico? Quanto é que é a sua defesa? Sim Dezenove Uhum Nico, você vai tomar dano Para, cara Ah É o cara Dois de seis mais doces de dano Hum É, se a minhoquinha tá treinando Uhum Tomou dezessete de dano Dezessete? Não, eu falei brincando Sim Quê? Dezessete 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 Como assim, gente? Como é que deu dezessete? Só pra entender Ficou chateado que eu dei aquele salto, né? Pra que eu consegui dar o salto É mesmo É verdade Um mês atrás É isso que eu queria fazer com você desde o começo Tá, agora é a sua vez de novo, Licka O Ozinho gastou MP também, não gastou? Acho que gastou MP, quanto? Quanto? Um, um só Pronto, agora eu tô atualizando aqui tudo A Licka Olha pro Pro Niko Naquela situação ali Né? É, ela não Não tem nem tempo de pensar Uma vez que ela já marcou ali A presa dela Ela vai pra Pra outra flechada super potente Tá bom Vamos lançar o dado Nossa Licka Diz pra mim como você quer matar esse vorme gigante Nossa, gritou papai Foi Ela gritou Ela tirou Deixa eu falar Fala, pode falar, Licka Pode falar, fala, fala Desculpa Ela olha nos olhos ali daquele bicho Aqueles olhos verdes Ela fecha a cara Ela pega com toda a força e toda a concentração A mão dela Que é a única mão que ela tem Né? Ela vira Ela vira E ela fala Hoje não Fechada na presa Você tem pra cara Na hora que ela grita, o fango faz assim Ele desvia e vê a flecha Passando É, moleque Carai E vocês efetivamente conseguem derrotar o vorme Nossa, Licka Você ficou brava, hein? Eu fiquei, eu fiquei Caramba Obrigado, Licka Então tá Então tá, Licka A Licka Ela rolou Ela rolou 20 natural no dado de acerto Ou seja, ela tirou 22 no ataque E ela tirou ainda um 8 e um 4 Ela acertou 3 dados no valor máximo Não tinha como não matar esse bicho Ele já tava com 50 dados de tomada E é isso Só que, gente O que acontece? Quando o vorme morre É... Eu não sei se dá pra ver o meu braço aqui Quando o vorme morre Ele cai em cima De uma espécie de um dispositivo Alguma coisa esquisita O Nico tava ali perto Ele reparou Ele cai E assim que o vorme cai nesse dispositivo A portinha da pirâmide Faz um movimento Ela meio que abre Só que ela não abre totalmente Ela só abre um pedaço E ela fica empacada E aí eu pergunto pra vocês O que vocês fazem? Bom, gente A gente tá aqui pra entrar na pirâmide, né? Então vamos entrar nesse negócio que acabou de abrir Se o botão fez abrir um pedaço Talvez tenha mais botões que abram Mas eu acho que nós podemos investigar aqui Pra ver se nós encontramos mais botões De repente deve ter algum Perto da carcaça desse bicho aí Pra que nós possamos entrar Nós viemos aqui pra entrar Então vamos entrar logo Beleza E não vamos lá primeiro pra ver? Se dá pra entrar? Eu acho que eu não passo, Nico Mas isso É meio estreito Mas não dá pra empurrar a porta? Tirar a porta dali e empurrar? Eu posso tentar empurrar com você, sim Pendurar nela, né? Vocês podem tentar Você vai ter que fazer teste pra pular isso aqui, mestre, ou não? Sim, eu acho que você quer forçar a porta, né? Não, não, pular o buraco Pular o buraco Pular o buraco Não, não, então O buraco é pequeno e fino o suficiente Que nem o Nico conseguiria passar a cabeça dele ali Então é muito pequeno Não, não tem como Você pode botar os dedos ali pra tentar forçar a porta Hum Não, a gente tá falando do outro buraco É, é, é Mas deixa, Alica, deixa Passa, Ramon, passa Passou, 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 passou Passou, passou, passou Que buraco? Outro buraco? Gente, meu Deus, olha aqui Desculpa, amor Olha aqui Olha aqui, gente Brincadeira, ele não tá aqui, não Ai, Celso É, vocês acham Vocês acham Vocês acham que passam pelo buraquinho ou não? Não, vamos tentar procurar mais alguma coisa pra abrir essa porta Gente, eu adoraria olhar pra porta Mas eu não consigo Porque eu só consigo olhar pra esquerda A menos que eu fique de cabeça pra baixo Aí eu consigo olhar Você tá olhando pra mim Aí eu consigo agora Se eu ficar assim Olha pra mim, Nico Oi Obrigado, consegui Vamos 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 Eu posso investigar pra ver se abre essa porta? Eu achei uma boa Eu acho que é a única missão que nós temos aqui, né? Olha, vamos lá Então vai funcionar da seguinte maneira Quem quer investigar, lança percepção E quem quer forçar a porta, lança força Então eu vou lançar percepção Ok, vou lançar percepção Puta, que horrível Ok Eu vou lançar, ó É percepção ou investigação? O meu foi 17 aqui, não sei se parecia com vocês É a... Percepção mesmo Percepção? Peraí Sim O meu foi percepção Mas todo mundo, ninguém tem que usar força Não, só você, Fango Fango, você se pendura ali na porta Você tenta e tenta muito Toda a sua força Seu músculo começa a fazer estourar uma veiazinha assim E nada, a porta não se mete Já entrei Não Galera, consegui também, ó Deu certo Eu passei pelo buraco Eu não, deu truco triste carpado Pessoal, dá pra ir, dá pra entrar aqui, ó Estão acabando com a minha imersão O meu duplo triste carpado foi real, tá? Gente, o Foca tá peladinho Eu tô aqui dentro Volta pra lá, volta Tô botando as crianças aqui no cercado Gente, então O Ozinho fica procurando O Alica fica procurando Mas só o Nico acha Uma espécie de um dispositivo muito parecido com esse Que o Vorme caiu em cima E... Cheio de areia e meio que abandonado ali Largado bem perto, bem próximo da porta Pessoal, acabei de descobrir um dispositivo aqui Eu acho que a gente deve tentar usá-lo, né? Olha, cuidado, Nico Concordo Interessante isso Ele tá funcionando? Não sei, minha inteligência vai até essa parte aí de achar De saber se funciona São outros 500 Eu acho que podemos apertar o botão, não é mesmo? Eu acho que é a única forma de saber se isso vai nos ajudar É, mas aí se vocês puderem mexer Porque meio que eu fui mordido pelo Vorme Aí eu tô querendo dar uma descansada Ah, agora você quer descansar, né? Não, na verdade eu quero... Mestre, eu posso usar a cura do guardinha? Não, na verdade eu quero... Também tô cansado Não, eu vou... Vocês... olha... Vocês estão no sol a pico, é meio-dia Na... Nas proximidades da pirâmide Tá muito quente Vocês podem tentar descansar Mas senão vai ser um descanso muito confortável Curo seis, certa? Deserto, né? Um calorzinho que vai virar friaca depois Não tem sombra Mestre, cura o seis, né? Sim Você tem que tomar soldado Eu já lancei Isso, isso Isso aí Sexta Eu vou tomar um gole no meu... no meu... no meu... no meu drinque de sardinha Não tô aguentando também Eu tenho uma... eu tenho uma pergunta, Mestre Descansar aqui embaixo Pode fazer aqui? Dá pra descansar um pouquinho lá Não Quem passou protetor solar tinha direito a algum benefício Qual era o benefício? Que eu fui a única que passou protetor solar Gostaria de saber Então O... o... 200 Smiles O... 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 Niko Ele encontrou uma caixa de protetores solares dos... dos guardinhas Dez protetores Se você usou um, tem nove, então Ahn... Essa cura é uma cura dobrada Ele cura duas vezes no normal Eu passei e protei direito a um Eu passei na hora o protetor pra ter direito de usar esse negócio Tá, então a próxima cura que você receber Então a próxima cura que você vai receber vai ser dobrada Mas você tá meio que me enganando Porque você deveria estar com o protetor agora Ahn... Esse é o espírito Ela tá, ela tá Ah, tem isso? Não, você falou na hora Eu não sabia que era agora É... Agora eu vou pegar o protetor A pele já absorveu Tudo bem Eu pego aqui Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou permitir, tá bom Vou pegar o protetor aqui pra afetizar Ahn... Vamo... Passamos na vi, olha como deixa minha pele macia Ahn... 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 Eu tomei o meu... O meu chá de... O meu chá não Minha bebida de sardinha, ô mestre Ahn... Beleza, você recupera quanto? Dez Rodegrado T... Só... Ah tá... Dez Mas perdi um MP... Isso, perfeito Perfeito Gente... A porta ainda tá trancada E o botão tá ali O que que vocês fazem? Eu vou apertar É... Mas não vou Vai... Beleza Acenderá agora Eu vou apertar Meu Deus Quando você aperta Ele é meio... Ele é meio duro Ele é meio difícil de apertar Você precisa fazer uma boa força E você vê que com as mãos Você não vai conseguir apertar Fango Pode me ajudar aqui? Aperta esse botão Eu não tô conseguindo Parece que é... Acho que precisa de força aqui Nossa, o botão do Nico é duro Vamos te ajudar a apertar então O Fango hoje tá... A impressão minha Ele tá meio... Meio com frases de duplo sentido É engraçadinho Mas por que? Não é o seu botão? Você que achou o botão? Como não? Botão é seu Então... Pode apertar, por favor? Eu acho que o Fango tá... Tá com muita saudade da dona Fanga Não acabei de ver O Fango Você vai apertar sozinho ou... Peraí gente Peraí, que botão é esse Fango? Vocês vão apertar Literalmente o botão do dispositivo Não era um botãozinho Qual é um botão? Tá vendo isso aqui? Não, não É um... É um grande... É uma grande placa de concreto Numa cor meio de areia E coberto de areia E parece antigo Meio rachado assim Bem no chão Bem no chão É... O chão aí próximo da pirâmide Já tem alguma coisa de concreto, né? E aí parece que é um dispositivo ligado à pirâmide Eu posso dar um muro? E ele tá ali Ele tá... Meia banda... Pode, pode Esse botão é assim tão grande Vai lá Você deu um murro Vamos tentar É muito difícil esse botão É um botãozão É um botãozão Tá muito duro Vou dar uma porradona Já sei Eu vou procurar alguma pedra Bem grande Pra você trazer pra cá Que tal? Só se eu não conseguir com um murro Porque eu já dei um murro agora Tá, não Você tem todo mundo aí Ele é orgulhoso O... O fango... O fango deu um murro Quando... Quando o fango dá um soco no botão O botão afunda Ele... Ele abaixa Ele funciona A porta desce Só que assim que o seu soco sai O botão levanta E a porta volta pro lugar Donde ela tava Ah... Nossa Tem que eu ficar apertando pra vocês passarem Eu acho Eu não sei Não sou especialista em porta Melhor procurar uma pedra Eu acho também que a gente tem que procurar uma pedra por aqui pra fazer um peso E aí sim, quem sabe, conseguiremos abrir essa porta Então... Mas deixa eu entender Tá no chão ou tá na parede esse botão? Tá no chão Tá no chão Tá no chão Tá no chão Live do game, sim Empurra aí Beleza Vamos achar uma pedra então Uma vez eu vi um jogo que... Que faz um... Que tem um... Um negócio parecido Um jogo que eu jogava quando era criança Nunca vi isso Não Isso é novo Também não É... Beleza Todo mundo lança a investigação ou percepção Pera aí Tá Percepção eu já fiz Vou a investigação Eu vou tentar perceber Nossa 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 A Lica Que incrível Dois vinte e cinco Eu acho que eles tem que pensar juntos e terem a mesma ideia É Então Vocês... 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 Vocês pensam juntos e terem a mesma ideia E de subir pra ver lá do alto da pirâmide, nessas plataformas, o que que vocês podem contar nas proximidades? Vocês... Procuram e procuram e procuram e vocês não encontram nada, não tem nenhuma pedra solta, nada, nada que vocês possam usar de piso Eu vou terminar aqui na narração Vocês estão vendo que no cenário tem essa... essa pedaço de parede, esses pedaços de pilastra Eles estão bem presos no chão, bem presos em toda a estrutura A estrutura toda é muito bem feita, muito bem posicionada pra ela ser toda encaixada Mas algo desencaixado não existe, algo assim, uma pedra solta não tem em lugar nenhum Eu tenho uma ideia que eu nunca tive antes, deixa eu dar uma porradona nessas coisas pra ver se cai Eu ia falar exatamente isso, fango Eu acho que a gente... E se a gente empurrar a carcaça do voo desse verme Tá, nesse... nesse exato momento, aqui em cima da tela aparece uma borboleta e a borboleta desabroche E outras borboletas surgem depois dessa primeira borboleta Ok Borboleta no deserto assim Ai, uma borboleta Ok, aí você pode... Sim Vai, fango, qual a sua ideia? O que você quer fazer? Minha ideia? Eu só uso a força Ou eu vou dar uma porradona nessa pedra e jogar em cima ou... Eu tenho uma ideia pro fango Dá pra pegar borboleta? Beleza, e... Eu quero comer borboleta Não, não, eu tenho uma ideia pro fango Escolhe uma pilastra Escolhe uma pilastra ou escolhe alguma coisa pra você dar o seu cão Ai céu, você vai realmente tentar fazer isso O que que foi ô buches de arrozada? Não tô ouvindo E o fango tá já quase... Ei porra! O verme, esse monstro pra tentar ficar nos dois botões Hum... Não, 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 peraí, peraí O fango teve uma ideia anterior, ele queria dar um socão no negócio É, mas não... ele queria... vai dar um soco Eu acho que eu mudei de ideia O Ozinho falou, mas tava longe O Ozinho falou que tava longe Mas pela distância ele não conseguiu ouvir Quando ele gritou, aperta o outro bloco Ele falou, o que? Um socão? É, arrependi a primeira palavra que vale Então já era, vou fazer o que, né? Já foi Exatamente O que você quer que eu faça? Não, socão não, vou dar uma marredada, né? Usa força, tudo bem, usa força Vamos, deixa eu ver se eu consigo antes, peraí Deixa eu me afastar aqui antes disso Ai, o que que foi? Ai, eu me atrapalhei com o Bosticha Rosada Nossa, Bosticha Rosada Nossa, me assustou Mango, empurra o verme Pra ela ficar em cima dos dois botões Ao mesmo tempo O Bosticha Rosada O mestre tá falando que ele acha que foi o suficiente Já foi o suficiente Você tá aí na frente dessa pilastra, né? Você tá aí na frente dessa pilastra E que tal empurrar o verme? Gente, olha Eu vou dar uma chamada aqui Eu vou dar uma chamada aqui Vocês tão me interrompendo muito Ô mestre Ô mestre, a sua internet está lenta Não é a gente que tá te interrompendo É você que está com a conexão lenta E aí você Aí você acha que a gente tá te interrompendo Mas não tá Então desculpa Viu? Pela minha falta de educação Na minha internet Eu posso tentar conectar e desconectar Ou a gente fica quietinho Que eu tentei falar no chat Nas internas Ninguém me leu Mas vamos que vamos Eu li Mas é difícil, né? Porque tão empolgado Não, eu vi No intervalo eu vou entrar isso aí E vamos ver se funciona Beleza? Mas eu vou narrar agora O que vai acontecer Um fango Ele deu um socão na pilastra Esse soco Quebrou a pilastra Obviamente E separou a pilastra E agora a pilastra É um pedaço de bloco Que vocês podem usar Pra apertar o botão Só que Esse soco A pilastra estava ligada Com a estrutura da pirâmide Começa Um efeito Cascata De uma rachadura Que abre E faz uma gigante rachadura Nessa lateral da pirâmide Vocês sentem um tremor gigante Logo depois que a pedra cai no chão Então é o seguinte, Mestre E agora Toda essa área aí Tá meio Pode falar Ele vem Ele dá uma porradona Assim Depois que o Bochecha Rosada Avisou Aí ele bate e quebra Aí ele fica feliz assim Só que ele vem a rachadura E ele só olha assim Pros lados Pros amigos dele Tipo Opa Sim E a pilastra Tava bem perto do botão Ela cai em cima do botão E a porta abre Pelo menos abri a porta Ok E agora a porta tá aberta Ok O que vocês fazem? Eu acho que é melhor nós irmos antes que tudo desabe na gente É verdade Já vai desabar, já vai desabar, já vai desabar de qualquer jeito Pessoal, vocês não têm certeza Pelo menos desabar lá dentro que tá mais que... Vocês têm certeza que não querem colocar o verme no buraco? Eu tô só zoando Vamos entrar logo Vocês entram na pirâmide? Eu tô com medo de ser soterrado Tem alguma alternativa? Não Então vamos entrar na pirâmide A gente precisa do cristal lá dentro A gente tem que entrar É se a gente desabar tudo E aí o cristal fica fora A gente vai cava e pega o cristal Ah, vai ser uma missão de escavação bem demorada É melhor que morresse soterrado Eu conheço um amigo chamado Adilson Que é uma topeira Ele pode, de repente, ajudar a gente Adilson Adilson, Adilson é topeira Não, é um amigo meu Mas ele vive numa terra muito distante Então acho que vai ser meio difícil Então é melhor de tentar entrar agora Beleza Vamos entrar na pirâmide E vamos me chamar ao intervalo Porque eu quero resolver esse meu problema na internet Tentar reiniciar aqui o modem Não sei Tá bom Cenas Cinco minutinhos e a gente tá de volta, galera Próximo capítulo Dentro da pirâmide Voltamos Voltamos E o mestre? E o mestre voltou? O mestre não voltou É porque eu Não fiz tudo não Mas dá na tela Eu acho que como eu saí do ODS e voltei O link deve estar diferente, Marcos Eu já fiz essa troca Agora foi Agora foi Bem-vindo de volta A nossa pirâmide O interior da pirâmide Lá dentro, gente Nico Vou pedir pro diretor Dar um foco no Nico No Nico? No Nico Oi Nico Embora você se lembre bem Que os cristais De Xamana Eles existem Na pirâmide E deixa eu até trocar de música Pra acertar aqui O O O molde Embora vocês Você se lembre dos cristais de mana Por causa do tempo Você já tá há muito tempo Com os goblins Já tem muito tempo Que você deixou A pirâmide O exército A ordem Dos guardinhas Você não tem muitas lembranças De onde necessariamente Ficam Os cristais De Xamana Você se lembra Que a pirâmide de Telex É um templo muito antigo Que guarda segredos Insondáveis Ela não é só um templo Que guarda os cristais Ela guarda muitos outros segredos Mas você também se lembra Que ninguém sabe Quem a construiu E que só se sabe Que ela já estava aí Desde que os povos Começaram a erguer Assentamentos A pirâmide já estava aí Ela é muito antiga Muitos exploradores Entravam na pirâmide Pra explorar seus mistérios As supostas câmaras secretas De onde ficavam os cristais Xamana Estariam escondidos Nessas câmaras secretas Enquanto isso O clã dos guardinhas Enquanto os exploradores Exploravam Sem regra nenhuma Sem ordem nenhuma Foi nesse momento histórico Em que a ordem dos guardinhas Foi fundada Pra trazer ordem Pra essa região Até aquele dia Em que você Patrulhava a pirâmide Até o dia em que você Recebeu seu treinamento Se tornou um guarda E passou a ser um Patrulheiro da ordem Na região da pirâmide Tudo corria bem A pirâmide era aberta A visitantes A exploradores Bem intencionados Que queriam explorar Sem saquear a pirâmide Tudo Tudo corria bem Até que Finalmente Um dia A pirâmide fechou Sozinha Sem explicação nenhuma Sua porta se trancou Misteriosamente E ninguém mais Conseguiu entrar lá Quando você entra Nessa pirâmide Você entrou Nessa sala Todas essas memórias Inundaram a sua cabeça Com a sua época De treinamento A sua época De patrulha Servindo a ordem Dos guardinhas Mas Por algum motivo Algumas coisas Bem específicas Bem específicas De Pra onde ficam Os cristais Pra onde estão As câmaras secretas Onde é que é o fim Da pirâmide Onde é que é o centro Da pirâmide Você não se lembra Mais nada Sua mente parece Confusa Então Você tem Esse monte De informação Que Não é necessariamente Precisa Mas Se confunde Muito com informações Que era pra você ter Mas você não tem mais E era isso Que eu queria Te lembrar Enquanto isso Enquanto vocês Lembram Enquanto você Nico Se lembra de estar aí Vocês Fango Lica Vocês ficam admirados Com a arquitetura Daquele lugar Que é literalmente Faraônica Colunas Enormes Enorme Nas alturas Quase Atingindo o céu E lá no fundo Existe uma figura Então Não acredito Então o diretor É o momento de chamar O nosso convidado Pro jogo O guardinha Vai ser interpretado Por Nada mais Ninguém mais Ninguém menos Que o Rafael Bastos Nossa O diretor O diretor O diretor Dono Sócio Da domativa Ele tá preso Ali na 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 Estátua E aí Eu pergunto Eu pergunto pra você Nico Nico O que que você faz? Ei Eu lembro Eu acho que eu Eu lembro dele Gente Parece ser um guardinha Como você Pessoal verde E esse peixe grande Me tira daqui Eu Peixe aí Tá fedendo Peixe Peixe Ei Ei Tô Tô Acho que eu te conheço Mano Mas ele parece Um guarda Você De algum lugar Eu lembro de você 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 é um guardinha Também Não é? Eu sou Eu tô preso Você vai ficar conversando Comigo preso Me solta Não Não Tá bom Ô Peixe Digo Fango Ajuda a gente Por favor Eu não gostaria Dessa brincadeira Nico Mas Deixa eu te chamar Uma coisa Desculpa Me ajuda aqui Desculpa Vocês conhecem Mas eu não conheço Você Por que que você Está preso? Eu não lembro Eu tô com barulho Na porta Eu acho que foi Porque ele chamou Uma foca de peixe Ô Nico Ô Nico Você tem certeza Que conhece Esse rapazinho Olha Eu 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 não sei O que que aconteceu Eu 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 Lembro Mas não lembro É muito estranho Eu não lembro Mas você sabe Onde está o cristão Sabe Nico Não Então É isso que eu tô Eu sei Mas não sei Eu não sei explicar Nossa Eu acho que o Nico Tá mal Bom Vamos então lá Vamos ali Pra se aproximar dele Mas vamos com cuidado Vamos Eu adorei esse mapa Meu Deus do céu Sim Sim Uma coisa confusa acontece Quando vocês chegam No interior da pirâmide A mente de vocês Fica confusa E vocês começam A ter um pouco De dor de cabeça Porque Aqui As leis Da física Funcionam De um jeito Diferente Funcionam de verdade Que bom E Elas parecem Vocês ficam Mais confortáveis Quase como se vocês Estivessem tirando Um capacete de mergulho E agora vocês estão Estão no lugar Que vocês podem Respirar de verdade Então Vocês se sentem assim Quando vocês entram Na pirâmide Parece que agora A gente pode ir pra qualquer lugar Como se o interior dela Tivesse Exatamente Como se o interior dela Tivesse Como se Fora dela Alguma magia Estivesse acontecendo E aqui dentro Essa magia Tá sendo impedida Pelas paredes da pirâmide Imagine se a gente Pudesse andar também Porque não tá dando Pois é É do tipo Você não tá conseguindo andar É a dor de cabeça É É Vamos lá Vamos lá Ô guardinha A gente já vai daqui a pouco Ele deve conseguir andar Está aí Está tentando andar É Eu ainda não consigo também não Deixa eu te falar Ô mestre Dá pra ir andando Andando nesse lugar aqui Fazendo uma percepção Pra ver se o local Tá ok Ou não Isso Excelente ideia Pode lançar Pode? Pode lançar Vamos lançar aí Uhum Puta Nossa Esse cara fede a peixe Jesus Cala sua boca Fango O que acontece É Você Você sente que Nesses Nesses ladrilhos Que você tá pisando Nenhum deles tem armadilha Só que eles estão posicionados De uma maneira Que em qualquer um deles Pode ter uma armadilha Só que E você tá meio Temeroso Mas pelo menos Todos os que você tá pisando E os na frente Que você tá pensando pisar Não parecem ter armadilha Ô peixe Cuidado com a armadilha Hein Ô peixe É sua mãe Viu Eu já tô chegando aí Olha Ô pessoal Vem pisando Nos mesmos Que eu tô pisando aqui Que o dado foi bom Então acho que eu não vou ganhar armadilha não Eu consegui Vamos lá Beleza Vocês chegam lá E tem um guardinha preso Ô Nico Oi Tem certeza então Pode soltar esse rapaz Tá me chamando de peixe Pode Por favor Olha eu conheço esse cara baixinho aí De algum lugar hein Eu também lembro de você Mas eu não sei de onde Nico e guardinha Turma do guardinha De 79 Não era não Você Enquanto eles estão se falando Eu vou soltando a corda Tá ô mestre Tá bom Eu sou da Eu sou do 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 segundo semestre De 79 Ah Deve ser lá então Tu lembra do professor Rogério De sunga branca Lembro 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 Eu Não esse era o Rogério Eu tô falando Eu tô falando deles aqui O pessoal não Não conhece ele Tá vendo gente Ele mesmo Tô falando Tô falando que tem aqui O Rogério da sunga branca Sim ele mesmo Olha eu posso Dá aula de De biologia Pelo menos eu não sou velho assim Nico e guardinha Vocês Vocês têm uma relação Muito Estranha Porque Nico Quando a sua mente Tenta ativar a memória Do guardinha Parece que tem algo Bloqueando a memória dele Você lembra dele Você sabe que você Se formou no No mesmo Uma mesma turma Parecida com a dele Só que você não consegue Lembrar o nome dele Pois é Você é o E guardinha Você lembra do Nico O Eu era o Eu também não lembro né Eu também não lembro Tem um negócio Que chama cogumelo E guardinha você Exatamente Pode chamar de guardinha Pode chamar de guardinha Eu acho que é isso aí mesmo Acho que vai ser meu nome agora Não me lembro Não conhece o nome Que eu quero Assim que vocês Eu não lembro Meu nome Eu não lembro Nem como é que eu Criar de guardinha Vou te chamar de Zé Então Guardinha Guardinha É guardinha Guardinha É Guardinha Alguém já te falou Que você está meio gordinho E talvez precise Perder uns quilinhos Bom A sua mãe Provavelmente Agora você gostou né Me chama de Cheiro de peixe Agora que fala Que você está gordo Ou você fica bravo Ué Eu nem me Nem lembro Direito Que eu sou Vem Ficar falando Do meu peso Porque eu te conhecia Né Pra você falar Que eu fui do peixe Ninguém te perguntou Nada Afogaram Vai ter volta Isso Vai ter volta A Lika Olha que todo mundo Está conversando Mas enquanto eles Estão conversando Ela está muito desconfiada Porque tudo Parece calmo Sim O que acontece Assim que vocês Entraram na pirâmide É A porta atrás de vocês Fechou E vocês Estão Nessa sala Trancada Com as portas Fechadas É A Lika É a primeira A perceber Que vocês Estão trancados Numa sala E E o resto É com vocês Lika O que você faz Sobre isso É Eu não sei Se vocês Perceberam Mas A porta ali Se trancou Então Talvez Ai Eu não sei De repente Alguém Seja Nos observando Ou tem Alguma Adilha Por aqui Eu acho Que é melhor Nós procurarmos Alguma saída Porque não é possível Alguma saída Aqui tem que ter Não, mas como Saída ali Não tem saída Saída é entrada Tem que achar Ainda o negócio Ou o cristal O cristal Ela quis dizer Uma saída Dessa sala Pessoal Para irmos Para algum lugar Será que De repente Não seria Uma boa Explorar Eu estou vendo Aqui Eu também Estou vendo Coisas Tem sarcófagos Ali Eu não sei Se de repente Pode ter Alguma coisa Dentro deles Eu estou vendo Duas coisas Bem interessantes Parece ter Duas portas Tem uma porta De cada lado O que vocês acham Eu só acho Assim Podemos Vamos olhar aqui Mas olhem com cuidado Porque eu acho Que aqui Tem coisa ruim Ah, sem armadilhas Né Nós nos movimentarmos Em grupo Justamente Todos juntos Justamente Para que nós Possamos Fazer um ataque Em várias direções Se for o caso Ou vocês acham Que é melhor Nós nos dividirmos Para explorar Nunca 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 dividirmos Ô guardinha Você vai ter que aguentar O cheiro do peixe Viu Nossa Não tem uma janela Nesse lugar Eu não estou aferindo Assim nada Para aqui dentro Eu quero me cheirar Mestre Estou fedendo mesmo Isso Joga a percepção Lança um dado Lança um dado De carisma Todo mundo Com o nariz gigante Nessa sala E só eu Que estou sentindo Esse cheiro Espera aí Estou procurando carisma Aqui Olha o tamanho Do nariz Desses bichos verdes Aí ó Pronto Você está Você está com um cheiro Super agradável Eu acho que o guardinha Pegou uma implicância Com você Eu acho que ele está O ar de peixe Eu baixo de novo Polica Sim Diga Fango Você acha que eu estou fedendo Assim como ele está falando Mesmo Olha Eu sou suspeita Porque você anda com a gente Já tem algum tempo Então já sou acostumada Com o seu cheirinho Não está me incomodando Assim não Mas você suou Na entrada da pirâmide De repente é isso Ah vocês não suaram não Vamos Esse sol todo Só eu suero Eu acho que o sistema Olfativo do humano É diferente do nosso Ah ele é humano É verdade Que eu sou humano Ele é humano É um hermano É Hermano humano Isso é Por exemplo Eu estou sentindo O cheirinho desse guarda Ele parece para mim Um cheiro de camarão Mas ele não é um camarão Nossa Ele é um humano Eu estou sentindo O cheiro de cocô Não sei Cada um tem 100 Eu estou amarrado Eu estava dormindo Obviamente alguma coisa Eu tive que fazer alguma coisa Não dava para segurar Você está vendo o banheiro Aqui dentro Não tem banheiro Não tem janela Ai eu vou pedir Isso Eu vou pedir desculpa Eu não lembro Olha Dá para aguentar esse cheiro Mas o cheiro que a gente está falando Era de peixe Não era de bosta São duas coisas diferentes Eu acho que era de você mesmo então Nunca mais vou comer camarão Olha gente É o seguinte Eu já estou começando A ficar sem paciência Também Eu já estou longe Eu vou dar uma flechada em algum lugar Ele cagou na calça Eu vou dar uma flechada em algum lugar Eu acho que eu vou dar uma flechada ali naquele saco Não dá flechada Oi O Nico e o Nico e o Guardinha Devem saber onde ir Eles eram daqui Olha eu tenho uma ideia de onde ir Eles não estão lembrando de nada Eles não estão lembrando de nada Eu já vim para cá Eu já vim para cá Olha o cheiro está ruim Mas eu não soltei pum não Eu saí só para andar O Ozinho disse que teve uma ideia Fala o Ozinho Será que ali perto de Nico Eu tive uma ideia Está vendo que aqui Ali Aquele piso está diferente Aqui olha Que isso Você pisou não Cuidado Eu não estou andando Calma E esse aqui Estou vendo Isso aqui parece o Sol Matheus Segura o maldo assim Pera aí Segura o clique do maldo Eu fiz Eu fiz Ah tá Gente 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 Estou ouvindo o mestre Fala 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 Fango e Nico Se aproximaram do quadradinho Ali Bota o bonequinho de volta É É Que eu vi Eu fui só para avisar para ele Eu fui só para avisar ele Que ele tinha ido Tá Too little too late Ah Espera Vamos lá Cadê Só o Raul D20 gente Raul D20 para quê? Para ver se ele vai sacanear com a gente Primeiro vocês precisam rodar 9 Por que que deu 9 e não 10? Não o meu deu 10 O seu deu 9 9 e 10 Foram Então foi bom Somada 19 Quando vocês dois se aproximam desse quadradinho Um pêndulo de lâmina desce bem rente a vocês Para cortar vocês E aí eu vou pedir para cada um de vocês fazerem um teste de reflexos Porra Eu tirei um clique para ver se é só um mestre Nossa senhora você é muito ladrão mestre Meu Deus do céu Ah não olha só Olha só o meu Ah Reflexo você quer? É reflexo Nossa eu pulei e peguei o Nico Não não quero saber eu critei Você vai ter que deixar eu fazer isso Eu critei não quero saber Foi muito reflexo Você é você O Nico Ele claramente Ia perder uma orelha Outra? Ele ia perder aquela orelha Sim Ele ia perder uma orelha Mestre o que que você tem com decepar goblins? Né? Você tem uma fixação Por decepar goblins Tem desenho em gore né? Eu tenho duas alternativas Ou eu Enfim O goblins morre Ou ele é decepado Não uma torção no tornozelo Não não Uma luxação Não não O HP só cair numericamente Né? A representação numérica disso Também é bom É mais família Né? Fogo Na hora que eu vi a lâmina Vindo Mestre Não existe crítico Sim Sim Não existe crítico em perícia Mas eu vou deixar Você vê que a lâmina ia pegar a orelha do Nico Só que você entrou em tipo modo protetor Mãe coruja E agarrou o Nico na hora Mamãe Nico A lâmina passou assim No nariz dele Que delas peche rápido Da hora que a lâmina ta vindo o Nico, eu pulo, eu pulo E ai faz assim o Nico prepare ai Beleza Espera aí que tem mais um povo E vocês podem sair desse quadrado Fango Quando vocês saem Nesses nove quadrados em volta Do quadrado cinza Você repara que todos esses nove quadrados Estão com botões de ativação de armadilha Esses nove botões? São tantos botões Que até os nove estão explorados Isso Tudo ao redor do X é ruim então Ai céus, eu dando ideia furada Culpa não, responsabilidade Eu ia falar pra se empurrar esse troço daqui Nesse X Se esse X tem armadilha Tu não vai morrer Não é pra fazer isso então Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia aqui Olha só Nós entramos por um lugar com uma pedra Que tinha uma figura Eu não sei Parece com aquele bicho lá Que nós matamos na entrada E existem outras duas portas Uma em cada lado Uma está ali Eu não consigo ver se são cachorros Ou gatos ali de um lado E tem dois sarcófagos do outro lado ali O que vocês acham? Será que de repente não devemos seguir Por uma das duas portas? Mas elas estão trancadas As portas estão trancadas Fecharam Mas então deve ter algum botão aqui Do mesmo jeito que teve lá fora Se lá fora tinha um botão pra nós apertarmos Aqui tem um botão em algum lugar E se tiver um botão aqui? Vagamente eu me lembro de algo assim Talvez tenha que apertar um botão Isso é mesmo Eu posso Posso Colocar a investigação aqui, mestre? Pode, pode Não sei O que você quer investigar, Lika? Eu quero investigar se eu consigo achar no chão Ou em algum lugar Procurando Ver se eu encontro, sei lá Algum ladrilho diferente Alguma coisa Alguma pista E eu posso investigar algo em seguida? Pode, pode O que você quer investigar, Luzinho? Se dá pra mover esse bloco aqui Isso parece ser um bloco Tô com a impressão de que dá pra empurrar isso até o X Quero saber se posso fazer isso Nossa investigação Fango Oi Você tirou 25 ao investigar os ladrilhos, né? Isso Então, você agora já consegue identificar nessa sala específica Quais ladrilhos são bons São reais E quais são disfarçados pra armadilha Nessa sala E você tá vendo que pelo menos os ladrilhos na proximidade desse altar aí Que vocês estão encarando São ladrilhos bons São ladrilhos verdadeiros que não ativam armadilhas Agora deixa eu ver os resultados aqui da Lika A Lika tirou 17 Lika, você acha esse buraco aí Aqui embaixo Que tá perto desses oito quadradinhos que são botões de ativar a armadilha Que o fango e o Lika quase morreram decepados Quais são os botões, eu não tô conseguindo ver onde você tá Não é um botão, é tipo um buraco côncavo Que você, pelo seu raciocínio, você imagina que algo encaixa ali Do mesmo jeito que algo encaixava antes da pirâmide Algo encaixa nesse buraco Tá, mas onde está o buraco? Literalmente as nove casas que a gente falou aqui ao redor e desenhou agora Tá É esse buraco aqui, isso aqui é um buraco Que eu desenhei de verde Tá E você, Ozen, que você tirou 10 Você não consegue identificar o que entraria naquele buraco Mas você acha que esse tótem é... Esse tótem aqui O fango, você acha que você consegue empurrar esse tótem? Eu tô com a impressão de que dá pra empurrar Porque ele tá bem alinhadinho com aquele buraco da armadilha Gente, olha só Será que de repente não é justamente para encaixar esse tótem no buraco? Mas não é o que Ozen, o Mori, o fango Será que não é o que eu estou falando há 20 minutos? Muito inteligente Mas gente, eu tenho uma ideia diferente Tem uma estátua e um buraco O mestre é que disse Eu sei que sou parecendo... Eu que não lembro de nada Já tô entendendo Será que... Será que vocês estão jogando muito Resident Evil? Já jogaram? É um jogo muito bom Não, nunca joguei Porque eu não tenho jogo no meu mundo Claro que tem Como não? Eu comprei Aí tem que ficar empurrando a torre pra encaixar no quadrado Todas essas coisas Não, mas eu sou estudioso dos antigos Eu sei o que eles gostavam de botar De quebra a cabeça de armadilha Pra guardar as coisas Eles costumam fazer esse tipo de presepada Será que quando a gente ia arrasar Encaixava que é uma pérola Uma pedrinha? O... O fango, você consegue ver Você consegue ver se essas pedras ao redor aqui Dessa pedra que a gente tá olhando Também tem alguma armadilha? Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui Esse aqui Não, esse aqui tá tudo bem Esse também O fango vai andando assim Esse também tá tudo bem Bem Tudo bom Nesses aqui tudo Esse aqui tá tudo bom, Nico Tá tudo bom? Tá tudo bom Então tá bom Fango Fango Nós precisamos que você empurre Essa torre para esse buraco Só que nós precisamos também Ficar atentos Porque pode ser que ao mover Saia alguma armadilha de algum lugar Justamente para tentar nos neutralizar Você tá com muito síndrome de perseguição ólica, Roger Eu já perdi um braço, querido Depois desse braço Faz sentido Ficar do único que tenho Eu ia me oferecer para ajudar aí vocês Mas eu tô muito tempo sem o banheiro Eu tô com medo de empurrar isso aí Dá problema Então eu vou ficar aqui parado Ô, Guardinho Quando você entrou na pirâmide Você perdeu toda a necessidade Aliás, todos vocês Magicamente Quando vocês entraram na pirâmide Por algum motivo Vocês não tem mais fome nem sede Logo, vocês não precisam mais ir ao banheiro Aquele cheiro esquisito que você Você sentiu um pouco mais cedo Era só com o mesmo Não era nada É porque eu tava meio pesado Ok, então Vamos empurrar então daqui Então, Gordinha Então, Gordinha Vambora aqui Eu vou tentar empurrar isso Que isso? Tá indo sozinha? Meu Deus Não, eu não tô fazendo nem teste Peido, peido Pode falar Pesa Tá bom Você, depois que você peidou Você se aliviou E você ficou até um pouco mais de magrinho Oh, para de falar de cocô Me ajura aqui Tô empurrando essa desgraça Eu não consigo mexer Eu posso mexer o guardinha? Eu vou tentar então te ajudar A fome que venceu a validade Venceu a validade Aí eu fiquei sem vontade de comer Eu posso jogar a masa de morcego E ver se acontece alguma coisa Não é muito leve Para ativar o botão? Eu só tenho uma É isso? Ou nada Mas será que ele já não ativou? A lâmina não tá ativada? Acho que não vai ativar mais nada Eu acho que esse foi o que foi ativado já Então Então, quando a lâmina foi ativada Ela desceu E ela subiu de volta E se prendeu lá em cima de novo Ai, céus E se a gente Mas peraí, gente Mas se a gente empurrar Esse bloco Para lá Ou melhor Fango Você consegue por acaso Levantar Essa peça E jogar Eu posso tentar Ou dar um empurrão forte também Mas não vai acabar quebrando? Não sei Quer que eu jogue primeiro o morcego Para ver o que acontece? Joga Acho que não vai acontecer nada Mas joga Muito leve Eu vou jogar o morcego, então Tem algo mais pesado no inventário seu? Tenho, mas não coisas que eu quero abrir mão Ô, Nico Você sabe que eu tenho 10 quilos de zucata Aqui, né? Ainda comigo É, verdade Olha, é uma O que que tem? O que? Mas você vai jogar os 10 quilos? Não, não quero jogar Só tô falando Ah, não Eu vou jogar Eu vou jogar essa asa de morcego Joga! Eu vou jogar asa de morcego Ô, Nico Eu também tenho metade de um cocô Ah, tá Isso eu não quero Eu joguei asa de morcego Eu achava que eu tinha também Mas não Pelo visto O senhor é cocô É o contrário Mas, ô, Nico Assim que você joga a asa de morcego Num dos quadradinhos da armadilha A lâmina desce de volta Empurra rápido, fango Enquanto tá subindo Empurra, empurra rápido Enquanto tá subindo Empurra, empurra, empurra Ele consegue empurrar rápido Enquanto tá subindo de volta a lâmina? Consegue Empurra, fango Vai, vai, fango Vai, empurra, empurra Agora pula, agora volta Volta, 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 volta Não, só tô voltando Volta, 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 volta Ufa Com essa proeza de tacar a asa de morcego E botar o totem no lugar Vocês conseguem ativar o botão E vocês escutam umas engrenagens Fala agora, fala Nossa, a asa de morcego funcionou mesmo Fala agora da minha asa de morcego E essas duas portas abrem Incrível Não disse que tinha duas portas aqui? Não era tão difícil Sim Mas até ficaram o tempo Só falando de bocô E não fizeram porcaria nenhuma Lica, você matou Você matou o vorme Aquele momento foi seu Agora deixa esse momento Eu que joguei esse morcego aqui É verdade Tá bom, Nico Você vai ganhar o troféu morceguinho Pela sua participação Muito obrigado Parabéns Muito obrigado Do bocôsia rosada Foi ele que falou Não foi você não Lica E impusou a torre Foi o bocôsia rosada Obrigado, fango Agora vocês precisam decidir Se vocês vão seguir Pro lado da sala Do sarcófago Do lado da sala Dos gatos Não tem nem o que pensar Caixão ou gato Pelo amor de Deus É claro que é caixão Claro que é caixão Não Pelo amor de Deus Gato Ô guardinha Você é guardinha Deixa eu te falar um negócio Lá fora Não sei o que aconteceu Mas fez uma rachadura enorme Na pirâmide De ponta a ponta Só pra te avisar Rachadura Na pirâmide Antiga Não sei o que aconteceu Acho que foi isso Que me acordou então Você dormiu quanto tempo Sabe? Não faço ideia Mas a soneca foi boa? Não muito Podia ter sido melhor Sonhou com alguém Se eu tivesse me acordado Vamos lá pro gato Gente Pelo amor de Deus Caixão não Mas por que? Você acha que é Pro gato mesmo Ou guardinha Já é guardinha? Vamos de gato então Vamos de gato Acho que ir pra um lugar Que tem caixão Não deve ser uma coisa Muito boa Rola de jogar em prisão Dá pra desligar o que? Rola de jogar em prisão Vocês podem jogar Podem jogar E se tirar 20 Eu dou uma dica Ou 19 Ou 18 Nossa senhora 17 Talvez 15 18 Ah então vou jogar também Pra aumentar nossa chance Calma Vai vai Tenta aí gente E o meu falhou ali Vou jogar também Opa aí sim Como eu tô rabudo hoje Por isso que eu sou uma foca Você não é um peixe? Eu não tô bem hoje não Quem me dera Era ser um peixe Olha Marinho Desculpa mestre Fango Fango Algo diz pra vocês Que Que Se vocês tem os dois caminhos Pra seguir É bem possível Que vocês precisem seguir Pelos dois caminhos Eventualmente Algum Em algum momento É Se tivesse um caminho Certo pra seguir Seria um só Como são dois Provavelmente os dois Vão ser úteis Em algum momento Olha só pessoal Eu penso brilhantemente Como consegue Eu tô dando uma olhada aqui Eu não entendo muito De pirâmide Mas eu acredito Que os dois lugares São importantes Faz sentido A gente pode se dividir Então Cada um vai pra um lado Não Se cada um for pro lado Vão sobrar três lados Olha Vamos juntos E vamos Vamos pro sarcófago primeiro Ih meu Deus Pode ser Tem que ir pros dois Acho que vai ter que ir pros dois Não sei porquê Sim Vamos Vamos Você que teve a intuição Você que teve a intuição aí Vamos Você que tá inspirado hoje Vamos para gato Ou vamos para sarcófago O que que a minha intuição tá falando mais? A intuição tá falando que os dois são importantes Ô peixe Vamos pro gato peixe Os dois são importantes Ai céus Tá bom Vamos pro gato Ai Mas ô fango Você é um peixe Você não gosta de gato Eu não sou um peixe Então vamos no gato Ele é uma foca Eu sou uma foca Gente faz uma votação Quem que é gato Ah vamos no gato Tá todo mundo no gato Pronto Vamos no gato Ah tá pronto Vamos no gato Mas não pisa nesse esquadrão aqui Não Guardinha Sai daí Cuidado Já tá livre já o caminho Aparentemente tá livre O gato Eita que isso Ué Adorei Ué O mestre O mestre deu a dica pra gente sem querer O que é pra fazer O mestre robô Tá fazendo besteira né mestre Tô vendo Talvez Gente Ei Eu tive uma visão Eu tive uma visão É o Metal Game Não viu nada Não viu nada Então gente Agora eu já sei o que Entram Na sala Na sala Com a entrada de gato E na verdade Ela tem sarcófagos dentro dela Nossa E um buraco E um buraco E uma Sim E uma porta Que dá pra uma outra área Que vocês até então Não tinham acesso antes O que que vocês fazem? Bom gente Vou perguntar pro Nico Nico O que que você faz? Bom Claramente Não pergunta pro Nico Pergunta pro outro Que não viu a tela Pois hein Pera a gente ir pra outra Sala que a gente não viu Antes ali né Já que não parece Ter nada aqui Vou fingir que eu não sei De nada O que que tá acontecendo? Eu não sei Mais um bloco Vocês foram pra outra sala Ah de cima A gente foi pra cima Mestre Não não Vocês foram pra outra sala Sala do Ah inverteu tudo Foi pro outro lado agora É foi o que eu entendi Vocês estavam pensando em Não era pra sala de cima Que a gente aberta Que a gente tava em cima Mas agora né Agora a gente foi né Nossa senhora Os Goblin tão bêbados Eu não sou Goblin Não sou goble hein Eu tô acostumado A gente tá acostumado a ver tudo Bidimensional Gente eu tô tendo Eu tô tendo uma visão Eu tô tendo uma visão Eu tô conseguindo ver toda a pirâmide Num piscar de olhos Mestre calma Mestre Põe a gente na principal de novo Põe a gente na principal de novo Eu tô perdido Essa pirâmide Por algum momento Eu consigo ver o mapa Da planta da pirâmide Você tá vendo flechas São flechas São flechas Você tá lembrando da pirâmide Sim Beleza Vocês voltam pro começo da pirâmide Isso Calma Vamos com calma Cadê a rica? Que rica ficou Pra onde vocês vão? Vamos pro gato Da direita ali ó Vamos pro gato Tá Vamos pro gato Vai devagar mestre Isso Pronto De onde viemos? De cima da esquerda só Da esquerda pra direita agora Agora a gente vem pra cá ó Isso Vamos pra cima É Isso Vixe Então não é o que eu tava pensando Eu tenho uma memória disso Eu acho que a gente tem que Que vir pra cá ó É Eu acho que é isso também É o caminho que sobrou Eu acho que seria interessante se A gente já foi? Já foi Ué Vocês falaram que eu tô Tô movendo vocês Então gente Ok Então vamos pra cá ó pessoal Toma cuidado só Eu acho que agora tem que levar Essa boca Peraí Peraí Checar armadilhas E antes disso Nós temos que chegar E tacar alguma coisa Pra ver se tem alguma armadilha Como nós fizemos da outra vez É por isso que eu falei É por isso que eu falei Cuidado Não pode ir até Vambora Posso tacar cocô Eu dei metade de cocô aqui Ah pode ser Não mas temos a sucata goblin Não De repente Cocô vale menos Eu tenho Isso eu entendo gente De cotação De cotação De preço Eu trabalhei um pouquinho Com vendas É Foram dois anos Que eu fui fazer um estágio Com meu tio Meu tio avô E cocô vale menos Que sucata Tá Mas esse aí Esse cocô Falou que tava sem cocô Ai seus Ozinho O que você faz? Cocô O mestre O mestre tá desistindo Eu sugiro Da gente Tentar empurrar Esse bloco aqui Estou clicando nele Agora Resta entender Qual o caminho Pra onde leva essa porta Acho que a gente tem que ir Nessa porta primeiro Então Antes disso Pra ver Onde que ela tá Porque essa aqui É a mesma pedra Pra empurrar Só que tem que ver Pra onde que tem que ir Com ela Eu acho que vai dar Na área central De novo Ótimo Então a gente vai lá Porque tem um botão E o que que vocês Querem fazer primeiro? Vamos lá Vamos entrar na porta Primeiro pra ver Onde que leva Tá bom Aqui Concordam? Tá bom Você já tá falando Vamos Vamos É Ah Voltamos Ok Então Já sei o que é Pra fazer Vamos na esquerda Primeiro Agora Eu tô estranhando demais Porque Lá em cima Por onde a gente foi É um espaço muito menor Vamos aqui então Empurrar isso aqui Lá pra direita Mas lá naquele Lá tem um botão Lá não tem botão não Tem botão Claro que tem Tem No da direita No gato tem Tem botão Vem ver Lica Vou te levar lá Aí o Fungo vai levar Tem botão Eu acho ótimo Eu acho ótimo Lá se locomovendo Lá se locomovendo E não tem Nenhuma armadilha Olha Aqui tá Aqui essa área Aqui ó Lica Não tem nada Tem que abrir Essa porta Não dá pra abrir Essa porta Eu tô me sentindo Visitando o apartamento Tá bom Tá ótimo Veja que aqui Tem nove metros Esse é banheiro Essa cozinha Essa é a sala Na morte Você pode trabalhar Pode fazer uma cozinha Meio aberta Aqui Aquela coisa mais nova Uma cozinha egípcia Cooktop Entendi Entendi Muito interessante E pra onde vocês vão agora Vamos pra cá Eu acho que nós vamos lá pra pedra Voltamos pra porta do gato Mas e se abrir essa porta Pessoal Vocês tem certeza Não é só abrir esse Pronto Não Ó Por favor Ó Vem aqui então A gente empurra Esse aqui ó Tô clicando Clicando A gente empurra essa pedra Atravessa a outra sala Até o botão É Você tá falando Que coisa assim Que é você que vai empurrar Esse tamanho De pedra Vocês podem fazer Isso é porque eu sou fraco Eu não consigo fazer isso Empurra isso aqui gente Empurra Vamos empurrar esse blog Vamos lá Vamos lá pessoal Esse aqui ó Ó Isso Obrigado Calma Fango Guardinha Pode ajudar a gente Fango Que? Fango Eu tô ouvindo Tô ouvindo uma voz Não liga Ele não checou Ah não O que? Para tudo Liga E f... Para tudo Nossa Eu já tava verificando O chão Mestre Ai cacetada Oi? Eu já tava verificando Todo chão Era daquela sala Fango Nossa Mas que peixe burro Mas eu tô olhando em tudo Burro é sua mãe Nossa Nossa reflexo Puta merda Lança o D20 Não D20 Cada um de vocês Ai Ele falou pra cancelar Esse é onde vinde Tudo bem Olha só Meu Deus Não calma Ai Calma Já vai outro braço Calma Quando vocês Quando vocês pisam Nesse 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 piso Ele é um piso em falso E vocês dois caem num fosso Não, não caí nada Vocês novamente estão num buraco Mas eu terei 16 mestre Não, não Você Não, calma Calma Deixa eu ver qual o teste do fosso Reflexos É 16 mais quanto? Ah, eu não queria reflexo Você falou pra jogar um D20 Joguei D20 Ah, não, é Não, agora é reflexos Beleza Sim Lica e Ai De novo? Puta que o... Oi, moça Caiu Sim Eita Você também, fango Os... Os dois caíram e quebraram Quebraram a perna Sim Não, não quebraram nada Que brincadeira Vocês tiraram Eu odeio se ligar Deu uma torcida, mestre Quebrar é muito forte, mestre Perdeu a perna Perdeu a perna Deu uma torcida Deu uma torcida Quebrar é muito forte, mestre Desse mundo daqui a pouco Torceram, torceram O Joanete O Joanete Só a cabecinha Dada aí RG Teletubo demais Meu Deus do céu Não, porra, mestre Caraca Não era pra... Não era pra tá rindo Gente, olha só É porque foi muito forte Vocês tomaram dano Vocês estão com o tornozelo Torcido os dois E vocês têm Tem penais no deslocamento agora Ah, tá O fango e a Lica Eles caíram no fosso Eles caíram no fosso Ali a área Que eles estão agora É no fosso E você é bonzo Não Eles conseguem subir A gente consegue trazer Como eles caíram no fosso Ah, sim No mesmo procedimento que aconteceu Da última vez Quando vocês caíram no fosso Sendo que Toda essa área aqui Agora Ela caiu Puta que me barulha Desculpa Não dá pra empurrar mais o bloco Não, dá sim Tem uma parte que não é um buraco Mas é puxar Puxa um troço desse Que é onde? Que seria aqui, né pessoal? Então eu vou ter que empurrar Vocês vão ter que puxar, de fato Ah, é ótimo O fango todo ferrado Não, é assim também Só machuquei a perninha um pouco Ah, e tem Tem um negócio Vocês tomaram um dano também Dois DCs de dano Deixa eu dar aqui Nossa senhora Esse foi pra quem? Eu sou um bruxo Lica, cinco, isso Nossa Ah não, para Tá roubando Roubando nada Foi o dado Caramba Dois DCs Olha só Foi dois Dois seis Quando foi Pra tomar o dano E dois zooms Pra Pra que fosse ferrar Caramba O negócio tá Sim Nossa graça E agora Lica Lica Fango O que vocês fazem? Vocês conseguem se levantar Mas o fosso Ele tem tipo Seis metros de altura Deixa eu ver aqui Com precisão Não, três metros de altura Não aguento mais buraco Fango Fango É o seguinte Tem aquela corda Eles podem de repente Nos puxar Mas aí eu acho que de repente A boa era o seguinte Você tentar de repente Você acha que você consegue A Lica tá falando um monte Aí o fango pega ela E joga ela Caraca Aí eu vou quebrar O único braço Vai torcer o outro pé Vai ficar só a cabeça Tô falando Eu não vou nem aqui de teste Fango Você consegue Tocar a Lica pra fora Pronto Oi Pode falar Guardinho Eu tava preso em que? Numa corrente Numa corda Corda Tem uma corda Na outra sala Eu tenho corda também Se o guardião tava preso Em uma corda E nós já estávamos carregando Uma outra corda Que inclusive nos ajudou Em outros momentos Então temos duas cordas Podemos amarrar Pra ajudar a puxar O nosso amigo fango Gente, não é tão alto assim É três metros Eu tô vendo vocês daqui É três metros A corda tem dez metros Então joga essa corda pra cá A gente pega e puxa vocês Toma E foi exatamente assim Que o episódio 7 Foi o episódio mais divertido De toda a história Vamos lá Quem vai puxar? Bom, eu não estava lá pra saber Então eu estou sendo aqui Inocente Quem vai puxar o fango Com o supino dele? Não, eu vou puxar A machinha só Calma, calma Então eu jogo o supino Pra frente Pra eles assim Segura aí Eu acho que vai ser um grande Cabo de guerra aqui Todos nós Puxando fango De repente a gente pode Amarrar a corda Em um lugar Pra tentar nos dar De alguma forma Gente, o que a gente não usa? Esse bloco Fango, você teve muita dificuldade Pra empurrar esse bloco? Eu tive, mestre Sabe crossfit? Quando você levanta um pneu Foi mais ou menos o mesmo? Tive um pouco Nico Eu acho que esse bloco É mais pesado Do que todos nós Talvez seja mais Mais correto Amarrar nesse bloco Do que a gente segurar Tá, mas peraí Vamos por vez Nico A sua ideia É essa Isso Faz de eixo Mas ele tá machucado Será que a gente Não tem que puxá-lo? E a gente tem Força pra isso? Faz um eixo Faz um eixo Ô Fango Ô Fango, por que que você Já que você jogou a Lika Por que que você não se joga? Achou que a física Não permite Você se pega E você se taca Aí eles olham Assim, o Fango tá tentando Lá, mas eles Tipo, pegando pela perna Não tô conseguindo Não funciona, gente Ai, seus, ele tentou Fango Fango Você acha que você consegue Escalar Com uma corda Você acha que você consegue Gente Gente É só É só É só 3 metros Calma, Lika Você consegue Meu Deus, o Fango vai morrer ali É muito alto Então só sobe, Fango Porque a gente Fica perdendo tempo Fango, é Faz o Vamos começar Primeiro faz um teste de força Pra lançar o seu supino Ah, para também, né, mestre Eu consigo lançar meu supino Conseguiu, conseguiu Beleza Agora você tem 10 quilos De sucata nas suas costas Eu jogo também Bom Faz um teste de força Cuidarei O mestre tá querendo me ferrar, pessoal Cuidado Fica longe Tacou, tacou Agora você tá bem mais leve Tô mais leve Agora você tá bem mais leve Nossa, aqui Tava com dor nas costas até É Talvez seja Doblimente possível Te puxar Agora eu acho que vocês conseguirem Buxar se dá mãozinha pra mim Fango Tem como fazer um cocôzinho aí Se você conseguir Vai ficar mais leve Vai, gente Não dá pra fazer cocô na pera Só dá pra peidar Peidar pesado O outro tava cagado Eu não posso fazer cocô Não tô, não Não tô, não Foi Eu quero saber quem é o voluntário Pra puxar o fango Quem é esse voluntário? Eu posso puxar o peixe Não tem problema, não Vai lá, guardinha Vai lá, guardinha Guardinha Quando você se aproxima Você sente aquele cheiro Forte Você falou que não tinha mais cheiro Mas não é ruim É bom É É que tá Falei que é agradável É um cheiro É um cheiro de marizia É um cheiro bom O cheiro de marizia é bom É bom sim Acho que o cheiro O cheiro tá melhor Ô peixe Você tá com cheiro gostoso agora Você tá com cheiro bom Nossa Ou dá pra você parar de me ajudar Quando foi o seu teste de carisma? Quanto é que foi o seu teste de carisma, fango? 29 Ah, eu não lembro Foi 17 Tá Não foi 29 Foi um 17 Mas o guardinha Quando você chega ali na frente do fango Você vê que ele parece um cara legal Você vê que ele parece um cara de gente boa Sabe O cara que em outro momento Sem sua amnésia Você seria um amigo Talvez um possível guardinha Quem sabe Um futuro guardinha no norte Você até que parece um cara legal Aqui Essa careca bonita aí Tá bom Careca é você O cheiro tá bom O cheiro tá bom Eu sou todo peludo Depois eu te mostro Tá bom Ele tem um bigodinho na régua É bonito Tá bem É Dá pra você me ajudar Em vez de ficar só na minha cara? Você vai lançar a corda Você vai lançar a corda pra ele? Eu já joguei faz 100 bolas Nem sei com quem tá a corda Gente, joga de novo Tá Guardinha Guardinha Eu vou te pedir um caixa de força agora Meu Deus do céu Pra você puxar O fã Bom, peguei a corda Vai dar certo Pegou a corda 16 de força O desafio O guardinha tirou 16 de força E a dificuldade era 15 Então você consegue puxar o fã Vem peixe Faz uma força Vem peixe Cês gostou um cachorro Igual uma vara de pescar Aí eu levanto Pode levantar aí Eu consigo levantar ele igual o peixe Quando cê pesca o peixe Então pronto Tô segurando Cê tem força E agora E agora O que que cês fazem? Uai Tem outra escolha Agora vamos ter que puxar isso Vai, força Ah, é puxar Como é puxar isso? De novo, força Agora cês tem que me ajudar Que meu pezinho tá machucado Sim Como é que cê vai puxar isso? Amarrando a corda Não, não, não Ah, não, não Foi no 19 e voltou pro 1 Olha só Ô, fango Fango Você faz tanta força Mas tanta força Mas tanta força Que quebra o negócio Quebra o quê? E ele Quebra o Tótem Ai, Jesus Como é que Esse mestre é muito desgraciado E ele Os pedaços Caiu no dado E os pedaços Caiu no buraco Ai, a gente vai morrer aqui Pessoal, calma Tive uma ideia Não Como, calma Eu tava Essa tava podre Calma, calma Tava podre Não foi Vocês viram Essa vez não funcionou Mas se a gente levar os caquinhos A gente remonta lá do outro lado Vamos procurar outro lugar Vamos Ai, Senhor Vamos procurar Não foi minha culpa Não vem com essa não Vamos ver se tem outro Eu sei, eu sei Ai, ai Vamos ver se tem outro Vamos procurar outro Pente filho da puta Ô, isso, rapaz Tem outro Ó, vou jogar ele no buraco, mestre Esse Vamos pra cá, pessoal Vocês vão pra onde? Eu quero ir pra cá, ó Não tem outro Tótem Vamos procurar E te adeu, volta Não tem outro Vamos dar uma voltinha E se a gente pôr o carro? Beleza Vamos lá, gente Vamos lá Vocês dão uma volta Assim que vocês Assim que vocês Vão pra outra sala Vocês ouvem Um barulho De algo misterioso Acontecendo Algo mágico Atrás da gente Nossa frente Da sala de onde vocês vieram Vocês ouviram isso? Vamos voltar lá, gente Vamos voltar, então Vamos voltar, vamos voltar Que isso? Cuidado Eu vi agora lá atrás Vamos voltar Volta, volta Barulho mágico E misterioso Quando vocês ouvem Esse barulho mágico E misterioso E vocês voltam E eu já tô preparando Na volta de vocês Porque é difícil Vocês voltam E a torre tá lá Eu falei pra vocês Eu tava brincando Vocês acharam que eu tinha quebrado, né? Então agora é minha vez de empurrar Fica à vontade Eu posso empurrar ou tem que puxar? Agora que ela surgiu Num lugar diferente Você pode puxar Empurrar Cuidado que é muito pesado, Anico É pesado Eu vou tentar Eu vou tentar Eu sou um guardinha Eu consigo Você consegue empurrar Eu consigo Só que tem uma foca na sua frente Só cuidado pra não Só cuidado pra não Ficar sua coluna, Anico É força, né? Não, não Nem precisa de força É tipo um pneu Você consegue eventualmente Ah, é graças a Deus Porque eu também apertei O negócio ali Deu ruim É, o primeiro não foi bom não Mas você tá com umas 10 vezes Não, mas é que travou Ele travou Ah, então já que eu O primeiro não foi bom Não, é que travou Por isso que eu não consegui Não precisa de teste Você com essa força normal Você consegue empurrar Graças a Deus Ai, que absurdo Eu preciso e mandou Eu preciso e ele não precisa Oh, guardinha Guardinha Ele buzina Ele buzina Pra pedir pra esse guardinha sair Dá licença Deixa eu defender aqui O fango Ah, meu Deus Você fez teste Mas pra puxar Você fez teste Porque pra puxar Você precisa de mais força Então, galera Eu vou empurrar pra lá Eu empurro pra lá E vou empurrando até o outro buraco Na verdade, não até o outro buraco Até A casa anterior Àquelas nove adjacentes Vai devagar, Nico Cuidado Cuidado com a coluna, Nico Beleza Fica com postura Postura Não curva as colunas Eu vou Eu vou empurrar Eu vou colocar Vou empurrar aqui, ó Até aqui Tá, até aqui Isso É melhor nós fazermos um outro teste Pra ver se tem alguma outra armadilha É por aqui Vai fazer teste? Que teste vai fazer aqui, Nico? Eu vou pegar calção Eu vou ficar aqui Jogar alguma coisa A gente tem que ver Será que Aí eu tenho uma pergunta Pra Você faz teste? Mestre Do Enem Eu posso jogar Eu posso jogar É Investigação Pra ver se de repente É Eu vejo se tem alguma possibilidade De acionar Alguma armadilha Com uma flechada Assim Assim Você não precisa fazer Investigação pra isso Você pode Só fazer um ataque Onde você quer atacar Pra você ver o que acontece Então eu quero Onde é que você quer atacar? Então eu quero Atacar aqui Em algum Nesse quadradinho Eu vou Botar aqui só pra mostrar Onde que eu tô, tá? Mas eu não andei não, ó Aqui nesse quadrado Aqui Entendeu? Eu quero atacar aqui Justamente pra ver Peraí Tava aqui, ó Peraí Eu tô aqui Mas eu tô aqui, tá? Tá, tudo bem Justamente pra ver Se tem alguma armadilha aqui Tudo bem Faz o seguinte Ahn Nossa, eu vou ver 20 Peraí Uou 20 Ahn Então A sua flecha A sua flecha Caraca Justo 20 O que que eu faço? A sua flecha cria a vida E fala Oi, Lica Eu sou uma flecha Eu vou revelar tudo para você Dessa pirâmide Não, mas aí ela Só tem desgraça prevista, né? Então Tá, tudo bem Eu vou aceitar o 20 Como um acerto A sua flecha Detecta assim Uma armadilha Mas ela Cai bem entre o meio De um De um Quadradinho ou outro Ela não chega A disparar armadilha Mas ela mostra Que aqueles botõezinhos São botões de armadilha Tá, mas ela Mostra que Eu consigo ver Por essa flechada Os botões que tem armadilha E o botão que não tem armadilha Porque o padrão é Ter vários com armadilha E um sem armadilha Justamente para que O totem possa ser encaixado Pois é Você vê que a sua flecha Fica entre esses dois quadrados Esses dois tem armadilha O padrão Os outros também devem ter Mas você não tem certeza É tipo campo minado Você chuta que tem Mas você não tem certeza Quer tacar o cocô? Taca o cocô aqui Aqui O cocô Nessa Nessa aqui Essa que você acabou de colocar Qual? Eu não fiz nada Quem tá colocando? Tem cocô Cocô aqui na amarela Eu vou bater com o cajado Longe Posso? Consigo assim? Olha uma marretada ali Não, marretada tem que chegar perto Tem que ser um golpe de longe Justamente para que não possa atingir ninguém Vou tacar cocô Desperta a verdinha, hein? E aí, o que que vai ser? O Ozinho vai tacar num lugar Eu vou tacar o cocô em outro Ótimo Enfim Eu vou tacar onde o Nico pediu Pra tacar aqui, ó Taca o cocô aqui Taca a pontaria Pontaria Pra ver se vocês acertam Ah, meu Deus do céu, mestre O cara não consegue tacar um cocô Vai ser muito triste Quer acerto automático? Eu posso fazer acerto automático Aí, oito Não 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 Eu gosto de jogar dado Ah, fango Você acerta Mas respinga um pouquinho Ai, certo Quando você acerta Essa é uma Essa é uma armadilha Diferente das outras armadilhas Que nojo O chão Ele é um Um pedaço de quadrado, né? E ele flipa Ele faz um flip E do lado de baixo Que agora é o lado de cima É um altar Só que ele é um altar Temeroso Ele é um altar Com um monstrinho Esculpido nele Tipo um gargulazinho E eu vou fazer Vou falar o efeito da armadilha pra vocês É o símbolo da insanidade Criaturas em alcance curto Ficam confusas Permanentemente Vontade É Vinte e cinco evita Então é o seguinte Todo mundo vai rolar um cheque de vontade Eu só tô fazendo um aperto Bastante pra isso Oi O alcance Todo mundo que olhou Entrou em contato visual Com o O ídolo Tem que rodar é vontade É isso Não É vontade Não Não, meu número foi alto Até eu tô longe É uma perícia Nossa, o meu foi triste Vai pra você Não, mentira O guardinha não O guardinha tá de costas Ah, que sorte Ainda bem Eu tô de costas também Olha aqui Eu tô de costas Lika e Ozin Fango Você tá chorando muito Eu vou te salvar Eu tô chorando Mas ó, foi a última vez Liko e Ozin estão confusíssimos Estão confusíssimos Eles não sabem onde eles estão Não sabem pra onde eles vão E Liko e Niko Vocês perderam o controle Do Tolkienzinho de vocês Agora quem controla sou eu Porque vocês estão confusos Meu Deus do céu Deixa me deixar confuso também Vocês vão bater cabeça ali Até o final do episódio É, já vi que eu vou morrer Eu vou morrer Eu falei É, acabou Já que eu morro 22 tá justo É É isso Meu Deus Muito bom E aí eu pergunto pro Niko E pro Fango O que vocês vão fazer Fango? Eu tô confuso ou não? Fango Não, é o seguinte Você repara que o Ozin Começa a ficar confuso Você repara que a Liko Começa a ficar confusa E você Você deduz Que por algum motivo Pelo seu 22 Que tem a ver com visão E você não olha Nossa Esse é o Marco Eu acho que foi É, eu tô fazendo Isso que ele tá fazendo Eu acho que foi Essa besteira Que eu fiz aqui Meu Deus do céu Eu não tô olhando Sempre o peixe Fazendo merda Não fiz nada Para de falar besteira Guardinha Porque você não avisou Você não avisou Eu não sabia Não sabia Você morava aqui Não, morava não Tava preso Dormindo ainda Ô, ô, mestre Eu consigo ir me aproximando Assim de costas E dar uma porrada Nessa estátua? Pronto, faz Faz o cheque de inteligência Faz o cheque de inteligência Sacanagem Confine, confirme Tá Peraí, peraí Percebeu Criador, eu tô fudindo Puta que parra Tá, você consegue, fango Com dois? Tá bom Não, inteligência Que eu queria que você Lembrasse de algo Mas eu não vou fazer Você se lembrar Porque o resultado Foi pequeno Você consegue ir até lá Eu quero ir por fora Aqui, ô, mestre Vem aqui e dá uma E bater Dá uma porradona Com o machado Com o machado não Com o meu Meu porrete Beleza, você quebra o ídolo E o efeito dele passa Só que o Ozin e a Lika Ainda estão confusos Nico? Oi? Ozin? Oi 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 Vocês estão bons? Não, não sei Eu É Doze Eu consigo Eu consigo dar um tapinha Na cara dele, assim? Acorda Consegue, consegue Leve, leve Faz o seguinte Faz o seguinte Faz o cheque de força Quanto mais alto Mais efetivo vai ser Ô, mestre Eu posso dar um tapa também? Por favor Foi horrível Eu só tô tirando Um vergonho É, você dá um tapa Ele perde um ponto de vida Mas ele não sai do trans Quem? Você, Nico Eu? Sim Ele pergunta Que senhora ajuda Minha face da terra Nico, acorda Nico Vai lá, guardinha Quem vai me dar um tapa na cara? Eu pego o Nico E falo Você é um guardinha Acorda Volta E começo a dar tapa na cara dele É o que? Força, né? Força Lembra que você é um guardinha Lembra? Os guardinhas Nico Calma aí, ele tá apoiando ainda Continua Você é um guardinha Vai Isso Para Ele faz isso por 10 minutos E agora a gente espera Continua por 10 minutos Ele se arrependeu 10 minutos Com certeza Ele se arrependeu Nico Você O Nico Olha só Você Nico Nico Cara, deu pra escutar o tapa daqui Quebrou o fone Ele não tá nem ouvindo mais Oi Nico Agora ele realmente perdeu a visão Você perde mais um ponto de vida Você perde mais um ponto de vida Mas você sai do transe Você consegue sair do transe O problema é E eu vou abrir um parêntese em off O Nico não estava em transe Eu fiz ele ficar em transe Porque Porque foi a cena que ficou boa Mas eu 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 Tenho que bater Vamos lá Vamos Vamos lá Vou bater na cara No Eu Tô vendo vocês bater Quem não tá em transe Aqui Eu não posso falar Porque eu tô em transe Acorda O Zinho Acorda Nossa Arrancou minha cabeça Com o tapa Acorda Porra O Zinho O Zinho Você perdeu um ponto de vida Mas você não saiu do transe O tapa não foi forte Me vejo Me vejo Eu já chego Depois da fila Já nem falo nada Cinco dedos na cara dele Pra deixar printado Minha vez É força né Sim Eu tô achando Eu tô achando estranho Esse guardinha Ele parece que tem prazer Em bater em vocês Não Tô fazendo pra ajudar De coração Vai lá Enquanto o guardinha Dá um tapa nozinho Nico A vida imita a arte Nico Você é o mais próximo Da Lika Você é o mais íntimo Da Lika Então acho que é você Que tem que tirar ela do transe Nossa Tá bêbada Tá descompensada Acorda Eu tô entrou no transe Não deu certo? Deu, deu. Eu gostaria. Tem certeza que não precisa de tapa na cara meu e do guardinha? Pode dar tapa. É de graça. O Ozinho ainda tá em transe. Ninguém se importa comigo. Mais uma rodada. Mais uma rodada. Não, mas o seu não foi forte. Mas eu dei um tapa também. Cadê? Deixa eu ver o seu tapa. Ele é forte, inclusive. É, eu tô aqui esperando. Voltei a mim, gente. Interpreta aí o tapa. Como foi o seu tapa, guardinha? O que você fez? Do Ozinho, careca, bonita. Deu uma lustrada e vim com a mão inteira assim, deixando a marca. Chegou a marca da minha mão na testa do Ozinho. Tô sendo muito estranho isso. Nossa. Você perde dois... Você perde dois pontos de vida. Ahn... Ahn... Mas a corda é do transe. Passou, gente. Passou. O efeito da estátua do guardinha. O que aconteceu? Como a mão do guardinha fica permanentemente na careca do Ozinho ou não? Tem uma tatuagem agora. Da mão do guardinha na careca do Ozinho. Nunca mais eu sei. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É canon. Seu Joca, Joca, que você tá assistindo, pode anotar no documento canon. O Ozinho tem a marca do guardinha na careca dele. Gente do céu. Isso não foi um tapa, então... Deixou o rapaz em coma. Ficou marcado pra sempre. Eu só gostaria de dizer... O guardinha não se lembra, mas ele é profissional. Eu só gostaria de deixar claro que a pomada que eu usei nos capítulos anteriores foi a segunda coisa que mais queimou a minha cara nessa temporada. A primeira foi os tapas que você deu na sua própria. Exatamente. Sim. Vamos lá, gente. E aí? O buraco tá lá. A torre tá ali. O altarzinho tá ali. O que vocês fazem? Aqui quebrou. Agora tá liso aqui? Ou não? Tinha que tá liso era isso aqui, né? Isso aqui ainda tá ativado então, né? Ai, Céu. Mas degrava o altar. Então eu vou empurrar aqui, ó. O verdinho tem armadilha no azul também. Só no amarelo que dá pra passar aqui. Então eu vou empurrar aqui, ó. Uma casa pra usar. Não, não, não. Espera, espera. Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar aqui, ó. Espera, espera. Espera que esse chão aqui ele fica virando. Vai cair. Vou empurrar até aqui, ó. Empurrou até aqui. Demorou demais. Empurrei só esse aqui, ó. Não, esse chão aqui... Não, esse chão amarelo. Não, esse chão amarelo. É aqui, ó. Ah, eu vou virar pra trás que eu nem vejo essa apresentação. É aqui, ó. Espera. De onde? Só até onde você tá. Eu aproveitei e dei uma volta porque é fácil. Ah, até onde eu tô, sim. É. É porque é fácil eu empurrei um pouquinho mais. Eu fiz um desvio. Esse chão aqui ele vira, Nico. Tá, agora eu tenho uma foca na sua frente, Nico. Bip, bip. Escuta. Bip, bip. Escuta. Nico, esse chão aqui ele vira. Bip, bip. Se colocar o totem aqui não sei o que vai acontecer. Vamos descobrir. Mas a gente só vai saber. Eu tô fora daqui. Tô puro. Joga um cocô de novo. Pronto, gente. Vocês conseguiram. Já jogou. Quando... Quando... Obrigado. ...você volta um voltar no buraco... Aquele barulhão de... Ih, deu merda. Vocês conseguem abrir barulhão não. Eu adoraria ouvir o barulhão, mas tem um... Acho que um espírito do RTX aí que cancelou o barulhão. Olha a propaganda aí. Pera aí. O... O barulhão tem som de corneta. Não, a tua voz sim, mas qualquer efeito além da tua voz não. Ah, não. Pera aí. Então vou fazer de novo. Um cuspe. E... E se o efeito for assim? A porta tá meio molhada, hein? Meu Deus. Eu acho melhor. E se talvez o efeito ao invés desse ser talvez o... O peixe fango. O que ele tá dizendo que não é um peixe? O que ele tá dizendo que não é um peixe? Parece um peixinho. Vocês vão lá pra porta, gente? Cara, é a porta mais nojenta que eu já ouvi. Na história, cês. Da humanidade. Ai, caraca. Beleza. Quando que vocês se aproximam dessa sala, vocês veem que a porta tá aberta. O que que vocês fazem? Vão ficar só aqui olhando. Vão voltar, vão... Vão embora. Eu não vou mais nada. É mesmo, gente. Vamos sair daqui logo. Só um te mata ou vamos embora. Ó, já peguei e já fui pra frente da porta. Olha, eu acho... Gente, presta atenção. Eu acho que no caminho pode existir alguma armadilha. Talvez você... Eu não vou mais nada nessa porta. Eu não vou mais nada nessa porta. Não vou mais armadilha. Vão embora. Ah, eu já fui. Já... Já... Já cansei. Era tarde demais. O Guardinho e o Nico já tinham ido. Ai, meu Deus do céu. Quando... Quando o Guardinho e o Nico começam a andar pra frente, aqueles tremores do começo da pancada que o Ifango deu na pilastra, eles voltam, eles... Mais um peixe, gente. Um tremor molhado. Sim, porque tem água saindo de algum lugar. Tudo começa a tremer, o chão começa a rachar, o teto começa a rachar, um bloco de concreto cai bem na frente do Guardinho e do Nico e tudo parece estável. A segurança da pirâmide não existe. Vocês estão à mercê de serem esmagados por toda essa estrutura a qualquer momento. Nossa! Só que um buraco se abre no teto e o sol entra, né? E algum tempo depois do sol entrar, uma figura estranha, vocês começam a ouvir um batido, um barulho de bater de asas. Vocês veem uma figura estranha entrando por esse buraco do teto. É uma cobra. Não! Ei! Eu estava procurando por vocês. Pô, você só tem amigo estranho, hein, ô Nico? É um peixe, é uma cobra. Esse aí eu não lembro dele, não. Cobra desgraciada, mata ela! Não, calma! Não, ele estava no outro episódio, vocês não lembram? Não, eu não... Que episódio? Que episódio? Eu não sei, quem está falando de episódio? Que episódio? Episódio? Eu acho que ela quis dizer no último incidente que te encontrou, separou com ela. No último incidente que te vimos lá fora antes de chegarmos na pirâmide. Nós encontramos essa cobra aí, nós salvamos essa cobra. Ô Nico, não precisa falar na minha cara não, você está muito na minha cara aqui falando assim. É porque você não me escuta! Eu escuto sim! Eu te escuto sim! Eu te escuto sim! Eu te escuto! Lica, eu te escuto, eu juro. Eu juro que eu te escuto. Vamos, vamos todo mundo então agora, pronto. Pronto. Eu quero... Eu quero... Eu quero fazer o teste aí, Messi. E aí eu escuto o barulho. Gente... O mestre está chateado com a gente. Olha... Ele me ama, mas eu sou bem chateado. Não, na verdade... Na verdade eu ia falar que é muito legal jogar com vocês. É no domingo, é no começo da semana, mas é muito divertido jogar com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado porque... Obrigado pela paciência você. Ah, gente... Obrigado pela sua paciência, pela sua urgência. Eu acabei de clipar e está nojento. Tá. Ai... Estou passando mal já, chega. Eu acho que quando eu dei o tapa eu perdi um pouco da inteligência. Todos vocês ficam... Todos vocês ficam mesmerizados pelos movimentos graciosos e gesticulosos da cobra voadora. Por um momento vocês ficam pasmos. Menos você, Fango. Você fica furioso porque uma cobra não deveria voar. Mas todos vocês estão encantados pela cobra voadora. Nossa, ela voa! Ela voa. É. E ela tem um recado para vocês. Ela pousa na frente dos dois guardinhas. É. Vocês são exatamente os guardinhas que eu estava procurando. A rainha cobra, rainha serpente, quer uma palavrinha com vocês. E assim a gente encerra o episódio 9. Como assim? Na guilda dos goblins. Não, não, não. Sim, sim. Não. Sim, sim, sim. Calma aí, quer dizer que eu vou ter que trabalhar outro domingo. Ah, não. Tá vendo como é que é? Vai ter. Mas tem um porém. Tem um porém. Tem um porém. Tem um porém. Tem um grande porém. Qual porém? A gente vai fazer dois domingos seguidos. Próximo domingo também tem guilda do goblins. É só um goblins, pessoal. Vai ter que achar qual que vai vir. É o último episódio. Vamos lá. Vamos lá. 2,1, 2,1. Eu tive uma aí. O Messi, o Messi. Messi. Messi, faz atenção. E se a cobra vem e arrasta os goblins para fora do jogo? Aí seria, seria ordem paranormal e não o goblin. Isso é muito assustador, o goblin arrastando um. A gente chegou no final do episódio, brotou uma cobrinha aqui, tem uma mensagem da Rainha Cobra e esse foi o penúltimo capítulo da temporada. No próximo episódio vai ser a Season Finale e vai ser no próximo domingo, a gente não vai ter que esperar dois domingos pra jogar a Guilda dos Goblins. E aí tem aquele botãozinho das palmas, né, Marcos? Sim, eu já... É Siso? Siso Finale? Será que não é uma cobrança, não? Siso Finale. Quê? Será que essa cobra não veio fazer uma cobrança, não? Ah, é possível. Não tá devendo nada, não? Tem que cobrar, né? É sempre importante. Quem mostra a cobra e mostra o pau. Cara, quando não fica alimentando as piadas do Rafael, tu dá a asa cobra, aí dá nisso. Puta merda. Meu Deus. Gente, eu tava falando zoando, mas é muito bom jogar domingo com vocês e tem sido uma aventura incrível, literalmente são aventuras incríveis jogar RPG com você, eu sempre me divirto, eu sempre saio com a bochecha doendo de tanto rir. Eu também saio com a bochecha doendo hoje. É isso, esse foi o nosso domingo. Eu também saio com a bochecha doendo hoje. Foi legal. Eu ainda tô tonta até agora desse acode que eu tomei aqui. É porque é o máximo que eu podia fazer sem acionar a Lei Maria da Penha. Mas já foi acionada, já. O pessoal já mandou a notificação. Imagina se você não tava nela, ô Marcos. Nossa. Cuidado, não vou fazer. Não, nunca na minha vida eu vou dar um tapa na cara da Luciana, nunca. É, eu sei. Se eu der um tapa na cara da Luciana, me cobrem, igual a cobra. Certeza. É a Lei Malica da Penha. Malica da Penha. Malica da Penha, nossa senhora, vamos encerrar antes. Nossa, vai aparecer mais trocadinho. Eu gostei da vozinha do guardinha do Rafa, que falava meio assim. É a voz, ele tentou fazer a voz do guardinha mesmo, né? É, falava assim. É a voz do guardinha, deve ser, né? Ele é meio fanho. É, falou assim. Agora eu vi vantagem. Gostei. O Rafa mandou muito bem. Primeiro RPG do Rafa, né, Rafa? Não sei se ele levou ou outro RPG. Muito bom, cara, muito bom. Ó, arrasou. É, né? Eu achei que você ia ser a última, você já me jogou pra próxima, próximo episódio, né? É. Sim, a não ser que um bloco de pedra caia em cima do guardinha. Nossa. Tem uma semana pra caer. A gente sabe que não cai, né? Então. Ah, é, é verdade, ele tá vivo, né? Então, pois é. Vamos ver o que acontece. É isso aí. A gente se reúne de novo, então, domingo que vem. Eu nem perguntei se vocês podem domingo que vem, se vocês podem domingo que vem. Puta, amanhã, então, a minha tia avó tem exame de faixa no jiu-jitsu. Caralho. E meu cachorro vai lavar, vou ter que lavar meu cachorro também. Mas lá na locadora. Aí eu, mas qualquer coisa eu desmarco. É, eu acho que eu vou tá aí. Tá bom. Tá de boa. Você vai desmarcar o exame de faixa da sua tia avó? Não, vou desmarcar, lavar meu cachorro na locadora. Eu só vou deixar de ver minha tia avó no exame de faixa mesmo. Muito bom. Entendi. Beleza. Fechou, galera? Fechou. Vamos dar um gank pra alguém? Que tem jogando, aproveitar que tá jogando lenda? Bora, bora, bora. Vamos. Rapidinho. E agradecer a todo mundo do Discord, lá do Cacho Brothers. Olha aí, meu é. Olha aí. Tá aqui, tá, gente? Só pra lembrar, tem aqui os links de todo mundo aqui do elenco. É verdade. Tem canal aqui na Twitch. Então, quem puder dar uma moral pra gente. Olha aí. Sempre é válido, tá? E lembrando que agora a lenda do herói está na edição definitiva. Olha, brincadeira. Pode também jogar no Nintendo Switch, tá? É isso. Inclusive, essa semana... É, eu tava... Fala. Isso, pode falar, Lica. Pode falar, pode terminar. Não, inclusive, nessa semana ficamos numa posição de destaque no ranking. Se eu não me engano, foi em quinto, não é isso? Isso aí, hein? Eita, brincadeira, não é? Então, agradecer a todos vocês aí pela moral. Quem sabe faz ao vivo mesmo, meu, hein? Eu tava esquecendo de alguma coisa. Eu esqueci dos agradecimentos. Eu queria agradecer a Karina Nogueira, ao Léo Sanches e ao Jorge, o Joc, que me ajuda a escrever, e queria agradecer a minha esposa, que tá sempre aqui me ajudando a fazer o RPG. É, olha aí. Valeu, gente. Arquivo potencial. É isso aí, meu. Olha aí. Mensagem da esposa, meu. Ai, ai, e tal, olha aí. Sogrão no sofá. Eu queria muito agradecer aos meus pais, que não acompanham a live, mas estão com uma criança que pertence a nós. Então, muito obrigada aí. Então, peraí, eu queria agradecer a minha mãe. Poder nos ajudarem com a live, né? Esse é minha mãe também, é. Minha mãe tá com o Rufus agora, com ele latindo lá, vai estar cuidando o conto dele. Queria agradecer a mãe do Foca também. É, e deixei minha namorada mais chique em casa, quase arrepiado. Minha mãe do Foca também. É. Eu queria também agradecer o meu pai biológico, que é o meu pai mesmo. Então, obrigado, pai. Minha mãe também. Eu queria agradecer a Xuxa Meneghel também. Beijo, Xuxa. Não, beijo pra minha mãe, meu pai é pra você. Você. Não, de verdade, agradecer também os nossos motos que estão aqui, ajudando. Muito obrigada aí. Eita. É verdade. Galera que quiser trocar uma ideia com a gente, tem o Discord do Cacho Brothers e também tem o Discord da Duma Ativa, tá? E lá vocês podem conversar também sobre a Guilda dos Goblins, podem conversar sobre a Lenda do Herói e sobre outros projetos muito legais, assim, que a Duma tá produzindo. E se vocês quiserem conversar sobre games, sei lá, sobre Valorant, tem outros servers aí também. Essa semana tem o segundo episódio do Fazendo a Lenda, que o nome não é mais esse, agora é outro, que a gente tá jogando a Lenda do Herói. O Myron tá jogando a Lenda do Herói com a equipe que fez a Lenda do Herói. E durante a live ele vai falando aí de como é que foi fazer o jogo, quais são as coisas que a gente queria ter feito e não conseguiu, as coisas que a gente quer fazer e como é que foi trabalhar no jogo. muito trauma, muito sofrimento e tudo ao vivo. Olha aí, ao vivo, meu, eita, olha aí. É isso aí. Vamos dar um raid, então? Meu último recado, meu último recado. Meu último recado. Ah! Só por isso eu vou já dar o raid aqui. Vamos lá, pessoal, vamos dar aquela moral. Beijo. É, já mandei pra ele. Todo mundo puder mandar chegar lá, colar lá com a galera. Beleza? Vamos lá. Valeu. Pode ser? Valeu, gente. Mano, a Lenda do Herói não, no... Valeu. Obrigada, gente. Obrigada por todo apoio. Já foi, já foi. Mas quem apertou? Quem apertou? Já trocou, já. Mas quem apertou? Não foi eu. Eu apertei, sem querer. Não, não era pra apertar, era pra esperar um pouco. Agora já foi. Já foi.